Empresas e soluções tem o apoio de Duarte Produtos Metalúrgicos, definitivamente a melhor Vidraçaria Parajara, design moderno e segurança Laboratório Biomed, tecnologia a serviço da saúde Rádio Mais FM Boa noite! Está entrando no ar o programa Empresas e Soluções A partir de hoje, nós temos um encontro marcado toda segunda, 10 para as 7 da noite Para evidenciar as personalidades que contribuem para o crescimento da região Sul Capixaba Você é o nosso convidado de honra Seja bem-vindo! Está no ar o programa Empresas e Soluções O programa Empresas e Soluções hoje traz, na sua estreia, um convidado que dispensa apresentações Um homem que pauta sua vida pela ética e respeito ao ser humano Com certeza, temos muito a aprender com ele Vários empresários em todo o país atribuem a ele o toque de midas Empresário, deputado federal, comendador Com vocês, Camilo Collar Visão e ousadia fazem parte da personalidade do empresário e deputado federal Camilo Collar Então, dois livros marcaram muito na minha vida Mais faz quem melhor manda E o mundo é de quem se levanta cedo Claro, isso é um conselho que eu dou naturalmente primeiro aos pais Plagiando até mesmo o governador Os pais, como fizeram comigo, influíram muito na minha vida Isso foi agregado na minha preocupação de ser naturalmente quase que um escravo das empresas Respeitar o ser humano e investir em responsabilidade social Isso veio da coincidência da minha companheira Com quem eu casei, com quem eu formei a minha família Ela começou visitando a casa dos primeiros funcionários nossos Viu como eles administravam aquele pequeno salário que todos eles recebem Que não tendo naturalmente equilíbrio, eles passam muita dificuldade Era o que ela criou Criou assistência à gestante Deus a levou recentemente Mas esse serviço social, ele continua em nome dele Assistindo às gestantes Com jovialidade e disposição para continuar empreendendo Ele dá um conselho para quem só fala em crise E a crise? Eu vi a resposta Não coincide com a resposta que eu dou a quem me pergunta Eu não percebi ainda o efeito da crise Nós estamos trabalhando, estamos lutando, estamos fazendo cada vez mais E coisa curiosa Falei no Congresso Nacional Nós tivemos bons resultados nos primeiros meses deste ano E se for assim, não será um ano ruim O programa Empresas e Soluções faz agora um breve intervalo No retorno você confere a cobertura do lançamento da concessionária Citroën em Cachoeiro de Itapemirim Até já! Empresas e Soluções tem o apoio de Duarte Produtos Metalúrgicos Definitivamente a melhor Vidraçaria Parajara Design moderno e segurança Laboratório Biomed Tecnologia a serviço da saúde Rádio Mais FM No universo feminino existem mulheres de todas as naturezas Misteriosas, glamourosas Ou as que se destacam pela simplicidade Todas envolventes e sedutoras Todas inspiradoras Para celebrar essas mulheres O Boticário lança Celebrary Collection Invista em sua carreira Oratória, marketing pessoal, excelência em atendimento Motivação e liderança Desenvolvabilidades para o competitivo mercado de trabalho Cursos em company, turmas abertas O futuro é agora Esperamos você no topo do sucesso Beleza Praticidade Sofisticação Charme Envolvente Qualidade Requinte nos detalhes Kitbox para banheiro, elegância Elegância, sua nova opção em box para banheiro Quintosa